Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Todos os estudos internacionais indicam que um dos aspectos que mais marcam a diferença dos sistemas judiciais de elevado desempenho reside numa organização racional do trabalho com ênfase na simplificação e desmaterialização de atos e procedimentos e uma atenção implacável aos detalhes com vista à eliminação de redundâncias e entropias na tramitação processual. Ao longo dos últimos anos, Portugal tem realizado importantes progressos na informatização dos tribunais, como aliás penso ser de conhecimento de todos quantos trabalham e quantos estão aqui nesta casa. Foi uma evolução paulatiana, conduzida por diversos governos ao ritmo do progresso tecnológico da própria sociedade portuguesa, marcada por avanços e alguns raros reculos, como é normal em qualquer esforço pioneiro, mas com uma direção bem definida no sentido de uma maior presença das tecnologias de informação ao serviço da realização da justiça. As alterações ao Código de Processo Penal que hoje propomos encerram mais um passo nesta nossa caminhada rumo a uma justiça mais ágil, mais eficiente e mais célebre. Pretendemos com esta proposta de lei que a regra geral em matéria de notificações do tribunal aos advogados e defensores oficiosos passe a ser efetuada por via eletrónica através dos sítios recorrendo-se à via postal apenas quando este tipo de notificação não for possível. Trata-se de uma alteração simples, mas que permitirá ao sistema alocar todos os anos mais cerca de 25 mil horas de trabalho dos senhores oficiais de justiça, que assim serão libertadas para outras tarefas de maior valor acrescentado e que mais contribuirão para uma tramitação célere e de qualidade. Esta alteração permitirá também ao Ministério da Justiça poupar aos contribuintes cerca de 1,7 milhões de euros por ano em correspondência postal, para além do tempo e do dinheiro que permitirá aos senhores advogados economizar. Além disso, e no tocar das notificações que continuam a ser efetuadas por via postal, pretendemos permitir aos tribunais o recurso a soluções automatizadas de impressão, envelopagem e expedição, à semelhança aliás daquilo que já hoje sucede na jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais. Também aqui pretendemos libertar para tarefas de maior valor acrescentado para o bom funcionamento da justiça um número substancial de recursos que hoje em dia são gastos sem necessidade a imprimir, a dobrar e a envelopar notificações. Confio, pois, que este novo passo no sentido de uma justiça mais eficiente será de mole de acolher o apoio da totalidade desta Câmara. Muito obrigada.